Vou fazer um disparo agora aqui na pista com calibre 20A680 Eu vou usar um balote Vou usar no shock 3 Vou usar o álcool branco, ela tá com o fresco escuro, não sei Se está quente Bem certinho o tiro Até vou dar outro tiro pra me testar onde mais um Tirar a teia Que cara que é? Aquele balote estilo copinho A bucha cruzou junto E está quente Ficou preto aqui O primeiro tiro foi aqui E a bucha pegou junto Agora estou confundindo Acho que deve ter sido aqui E o segundo foi aqui Bem certinho Onde que eu mirei Choque 3 E choque 3 de novo Bem certinho Aqui a bucha veio com tanta força Que chegou a empurrar e rasgar o papel E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti